Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma dica super super quente aqui no canal dos games fixos com o Manuel. Uma dica que foi apresentada aí pelo senhor Bento Valadas que é um cara show de bola. Dica aqui para eu avisar vocês que vamos ter aqui um jogo grátis. Um não, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, mas sim são seis. Seis jogos grátis do Batman aqui na Epic Games depois vai ficar o o link na descrição do vídeo. Aqui está, grátis agora e vamos Batman. Vamos a coleção do Batman Arkman Collection, que é show de bola. Arkman Collection, grátis e depois temos o Batman e o Batman 2 e o Batman 3. Já viram seis jogos grátis aqui no canal do Manuel. Aqui está Batman, vamos ali carregar no Obter. Puxa de bala, depois vocês logo com a vossa conta, não é? Carregam. Puxa de bala. É isso. Vamos fechar. Aqui está, vai carregar a minha conta. Está carregando o seu pedido. Vai aceitar aqui os termos que vão aparecer mais aqui a pouco. Depois é o pedido primário. A green. Muito obrigado a Epic Games. Três já cá cá então. Agora vamos para os outros três. É porque é show de bola, não é? Vamos que vamos. Jogos grátis é aqui no canal dos games fixos. Este já está. Agora vamos aqui ao Batman 1, 2, 3. Na Epic Games. Depois o link vai ficar na descrição do vídeo. E vamos obter mais este. Show de bola para quem gosta de Batman. Aproveitem esta borla aqui da Epic Games. Todos os dias que eles estão de borla. Há que aproveitar quando eles estão de borla. A gente aproveita e vai buscar. E vamos instalar. Já estão todos aqui. Na conta aqui do Manuel. Já estão os seis na conta do Manuel. Possui já. Possui já. Possui quer dizer que já está feito. São os jogos que a gente tem. Temos ali o Batman Arkham Asylum. Assim acho que é Asylum que se diz. Que é um jogo muito bom. Depois temos o Batman Arkham City. Também é show de bola e o Batman Arkham Knight. Knight. São três jogos fantásticos. Grátis. É de aproveitar. Para isso vocês aproveitem. Não é todos os dias que estes jogos são grátis. Para quem gosta da coleção do Batman. É muito bom. É muito bom. A coleção do Batman é show de bala. E depois. Aqui está. E apostamos os outros. Que é o Lego Batman de videogame. O Lego Batman 2 DC Super Heroes. E o Lego Batman 3 Brian Gotman. Gotten. Não Gotten. Acho que é uma dica muito importante para vocês. Espero que vocês curtam os games. Para quem gosta de Batman. Já são jogos antigos. Mas são jogos show de bola. Muito bons para quem gosta da série. Vão estar disponíveis. Como vocês veem. Até dia 26 de Setembro. Por isso vocês aproveitem bem. Essa borla aqui da Epic Games. Aqui através do canal Games Fix. Vocês partilhem. Partilhem. Deem like. Comentem aí. O que é que vocês acharam do vídeo. O que é que não acharam. Espero que seja tudo aí do vosso agrado. Portanto era só fazer uma dica aí de jogos grátis. E para vocês. Porque eu sei que vocês gostam dos jogos grátis. Eu também gosto. Por isso é de aproveitar. Até dia 26. Têm esta borla. Têm esta borla. Por isso é de aproveitar. Pessoal. Games Fix sempre. Sempre. Agir de abraço. Fui.